Nesta terça-feira tem mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Dessa vez, o público-alvo serão os idosos de 65 e 66 anos e vai acontecer conforme foram os outros no espaço cultural. A vacinação acontece das 9 da manhã às 3 horas da tarde e os idosos devem levar RG e comprovante de endereço. Ela também será realizada via agendamento nas UBSs de Água Limpa e Honor Bicalho. Já nas UBSs de Macacos, Vale do Sol e no Complexo de Saúde do Jardim Canadá não precisa agendar para receber a vacina.